Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brasilian Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série Python Essencial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre controles de loop, que são três palavras-chave, são três comandos que a gente vai utilizar, sendo break, o primeiro deles, continue, o segundo, e pass, o terceiro. Sendo que o terceiro, o pass, ele é meio que só um placeholder, tá? Então aqui são as explicações para cada um deles, bem breve. O primeiro break é usado para finalizar um loop, continue, pula para a próxima iteração do loop, ou seja, o próximo ciclo de um loop. E o pass, ele não faz nada, ele só age como um placeholder, a gente utiliza, caso a gente tenha um if e a gente não tem nada para colocar dentro dele, a gente utiliza o pass. Vamos pegar alguns exemplos aqui para poder ficar mais fácil da gente entender. Primeiro exemplo, eu vou utilizar o break. Então dentro de um while loop, se eu tiver o booleano true, e eu criar uma variável chamada alguma coisa, e eu colocar um valor dentro dela, trazendo do usuário um input, vou botar aqui, digite alguma coisa, e aqui embaixo eu colocar um if, alguma coisa for diferente de uma string vazia, eu coloco um break para quebrar esse loop. Aqui eu criei um loop infinito, concordam que isso aqui é um loop infinito? Caso eu não digite a string, alguma coisa, ele vai ser um loop infinito, ele vai ficar infinito ali. Eu preciso digitar alguma coisa, beleza? Isso daqui vai executar infinitamente. E aí, quando eu digitar alguma string, ele vai quebrar o loop, para isso que serve o break. Vamos executar esse carinha aqui? Ok, digite alguma coisa, vou apertar enter, 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 vou continuar aqui, ele vai para sempre, vai ser um loop infinito. Para eu quebrar ele, eu preciso digitar qualquer coisa, porque ele está esperando que seja uma string diferente de vazio. Se for vazio, ele vai manter dentro desse loop. Então, eu preciso digitar qualquer coisa. Se eu digitar aqui, um, ele sai do loop, beleza? Então, o break serve para quebrar um loop, para poder sair de um loop. Vamos ver agora como é que funciona o continuing. Bom, aqui a gente tem um exemplo, então, de um número de telefone, né? E eu quero remover todos os símbolos que não sejam números. Então, o mais, o abre parênteses, o fecha parênteses e o tracinho aqui, eu quero remover eles. Dentro desse loop aqui, eu estou pegando para cada carácter de número de telefone, que é uma string, estou pegando cada carácter dele e fazendo essa verificação aqui, nesse if aqui. Ele tem que ser pelo menos um desses casos aqui, correto? Lembra o que a gente viu quando a gente falou sobre operadores lógicos? Que o or, ele aceita que pelo menos uma condição precisa ser verdadeira? Então, nesse or aqui, pelo menos uma dessas condições precisa ser verdadeira. Então, sempre que aparecer ou um mais, ou um abre parênteses, ou um fecha parênteses, ou um traço, ele vai pular. Ele vai fazer o quê? Continue. Ele não vai quebrar o loop, ele só vai quebrar essa seção desse loop aqui e vai pular para o próximo, para a próxima iteração do loop. Ele não vai executar esse print aqui. Eu quero printar somente os números, então ele vai pular sempre que aparecer um carácter especial. São os símbolos que não são números. Vou executar novamente, e a gente vê que ele colocou na tela para a gente todos os números, só que eles estão um atrás do outro, um em cima do outro, na verdade. Como é que a gente faz aqui para poder colocar um do lado do outro? A gente pode passar mais um argumento aqui para o print, que é o end. E o end, ele faz o quê? Aqui está dizendo o seguinte, string appended after the last value, default a new line. Quer dizer o seguinte, ele fica junto ao final de cada valor. E a gente pode declarar que no final desse valor aqui, a gente pode dizer que vai ser uma string vazia. Porque ele está falando aqui, por padrão, é sempre uma nova linha. Se eu disser que é uma string vazia, então ele vai ficar juntinho. Vai ficar, ao invés de ser que ela vai pular a linha, ele vai ficar um do lado do outro. Então a gente usa esse outro argumento aqui, end, atribuindo esse valor aqui, igual para ele, e essa string vazia, e a gente consegue fazer com que os números fiquem um do lado do outro. Vou executar de novo. E agora sim, a gente consegue ver que os números estão aqui e os símbolos desapareceram, beleza? Por fim, a gente vai ver como é que funciona agora o pass. Bom, beleza. Agora a gente tem um outro exemplo aqui, que é o pass. O que o pass vai fazer? É como se fosse um placeholder mesmo. Ele fica só aqui dizendo o seguinte, se i for igual a 5, ele vai passar por aqui e não vai executar nada, não vai fazer nada. Ele é só como se fosse um placeholder mesmo, só que não vai executar o 5, não vai printar o 5. O que acontece? Esse nosso loop aqui, ele está indo de 1 a 10. Lembra que esse carinha aqui, ele pode ser 10 mais 1, a gente fez aquele exemplo lá para ficar mais prático, né? Ou pode ser 11 somente, que ele vai só até o 10. Então de 1 ao 10, ele vai printar todos os valores aqui embaixo. Mas se for 5, se i for igual a 5, ele não vai printar, ele vai pular, ele vai pass, ele vai passar, beleza? Vou executar novamente esse carinha aqui, ó. E a gente vê aqui que ele foi de 1 a 10, só que não tem o 5 aqui, ó. Cadê o 5? Não tem, porque ele pulou, né? A gente usou aqui o pass como um placeholder, tá? E a gente conseguiu pular. Esse é um exemplo de uso do pass, tem outros exemplos também da documentação oficial. E eu espero que tenha ficado claro, pessoal. Para esse vídeo era isso mesmo, era bem simplesinho mesmo para vocês entenderem, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo aqui da série Python Essencial. Valeu, gente. Fui!